Fala já papito meu, belezinha, galera, estamos aqui com mais um jogo da SK, parece que ontem a SK ganhou de 16 a 2, foi mil maravilhas, todo mundo já tava acreditando nos majors, mas hoje infelizmente papito, tomou de 16 a 8, infelizmente a gente não pode transmitir ao vivo, então a gente pega a demo e comenta como se fosse ao vivo né papito. Estamos aqui hoje com o mano Rafa, Rafa dá um salve aqui pra galera meu, fala já papito meu, tranquilinho galerinha, vamos comentar o jogo da SK aí com a G2 Sports né, vamos ver, não podia assistir o jogo. Parece que teve uma modificação no time aí, KNS e Shox, essas duas estrelinhas aí vão dar muito o que falar, na minha humilde opinião, KNS e Shox tá melhor do que vai Fallen e sei lá, Taco meu, não sei papito meu. Mas é isso aí galera, vamos acompanhar junto o jogo, certo papito? E Rafa, só conta um pouquinho da gente, quem que vai jogar no time da França aí? No time da França tem o Shox né, um grande jogador, né, Apex, KNS, Smiths, NBK e o Bode né, são grandes jogadores da G2 Sports. É nóis papito, então vamos começar aqui e vamos ver porque que o time da SK tomou tanta sacoda, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o volume aqui. Então tá com o Lampião aqui, já começa aqui na frente do Sapão. Dando trabalho como sempre né, papito? E olha só quem tá lá, o Shox e o KNS, ah não, é o Shox e o Bode. Olha a avançada ali, que legal. No round pistol. O NBK, o pessoal da, o pessoal da, o pessoal francês tá bem tranquilo, tá marcando direitinho, ninguém tá avançando que nem o time da SK costuma fazer. Não tem um Phelps e um Fer da vida né. Fer costuma fazer, eu acho que se não me engano o último jogo que ele fez, fez 30 barra 10, 30 barra 15 aqui na cache. E vamos ver o que que aconteceu com o jogo da SK nesse jogo aqui ó. O Shox tentando ler a plaquinha aqui. Slack, hasher, maio, night, get, go, night, go, night, go, night, go, night, go, night, go, night, go. O Phelps entrando aqui já bonitinho no Bombsite A. Espera um pouquinho. Babi, eu tô gravando, Babi. Pô, que saco meu, sai daqui. Mas não vou pegar papelinha, por que você pegou papel gênico que você tem visto antes? Estão voltando aqui galera, como se nada tivesse acontecido. Primeiro round tranquilo, 1x0 SK e vamos que vamos. O que que você achou desse round aí, mano Rafa? 1x0 SK, levando praticamente todos os jogadores, praticamente não, levando todos os jogadores antes de plantar a C4. Foi um belo round. Nossa, que bela maravilha meu. Então, por enquanto, Codizeira 3 barra 0, quando a gente vê que tá 3 barra 0, Codizeira tá se destacando, parece que esse cara vai ganhar. Só que não né, Papi, então só vai. É, eu achei um round bem trabalhado esse round pistol. Vamos ver agora como é que é o segundo round. Um round que, desde a época da Luminosity, eles vêm perdendo. Ganha o primeiro round, perde o segundo. Nossa, Boris já tomou na cuca, tá tentando fugir que nem menininha, tá entrando aqui no L. Choques como sempre, fazendo choquesadas, meu. Tacuzinha. Eu tenho reparado, hein, eu acho que o Taco é o jogador mais paciente desse carro, mano, o Rafa. O Taco? O Taco é um cara bem paciente, ele fica na boa dele. E vamos que vamos. Ele fica bem na dele, mas o mais habilidoso pra mim aí no time da SK, eu acho que continua sendo o Codizeira, né? Ele é um mito, ele é um deus. Codizeira Dojo, segunda vez que ele coloca esse nick aí, Dojo. Ele consegue fazer coisa impressionante com qualquer arma que você jogar na mão dele. Hum, coisas impressionantes com a arma, meu. Então é isso aí, o Fallen, parece que ele vai dar aquela entradinha bonitinha. O Fallen de entre Fragger, foi por isso que a SK perdeu. Pô, papito, meu. Fallen tá entrando aqui, vamos ver. Vai entrar bonito, tomou uma na cuca, já Fallen, com 25% de vida. Bora ir tirando aqui na fumacinha, Fallen já tá tentando plantar. Tomou, morreu, deve estar brigado que todo mundo falou, meu, papito, meu. E o sacozinho já tomou na cabeça, um barra um. E não deu, papito, meu. Babi, eu já disse que eu não vou pegar, meu, Babi. Ninguém mandou sentar no banheiro sem papel higiênico. Desculpa, galera, estamos tendo problemas técnicos aqui. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Não, Rafito. Um a um, França contra Brasil. E perdeu forçado. Não é muito bom, né? Não é nada legal, né, papito? Só vai, meu. Se a minha irmã acha que eu vou pegar papel higiênico pra ela. Ela está muito errada. Babi, eu tô gravando aqui, Babi, eu não posso parar. Você quer que eu pare aqui o negócio, aí você vai ferrar tudo. O pessoal está pedindo pra ela limpar a pasta na mão, cara. Vamos lá, meia. Então vai, eu mando um taquinho aqui e já está no bombe. Nossa, QHS lindo. Não foi HS, foi quase HS. QNS não sem saída. QNS mandando bala de novo. Galera. Ah, esse jogador tá... Esse forçadinho aí de Tech-9 não foi muito bom, não, né? Vamos lá, taquinho. Mirar na cabeça do QNS. Meu Deus, está jogando bem. Será que eu baixei o replay certo, papito? Eu acho que não, hein. Então só vai, hein, papito. Cinco, dois, dois pra SK, um pra França. Vamos ver o que o QNS vai aprontar dessa vez. Olha só, o NBK 3 barra 3. O APS, APX aí 3 barra 2 também. Como se lê, é APX ou APX, ô Mano Grafito? Sei lá, eu sempre falei APX, né? APX. Nome de sabonete de sabão, né? APX. Pessoal, o pessoal aí no... Babi, fica quieta. Aí na live vai saber dizer melhor. Deixa aí nos comentários como é que se escreve. Se tiver como. Pô, que saco. Minha irmã tá irritando, ô. O que eu faço com a minha irmã, ô Rafa? O pessoal aqui tá mandando aqui nos comentários. Vai lá, papito, ajudar a coitada. Não vou ajudar, meu. Ela sabe que eu tava gravando. Fiz no meu banheiro usar eles. Não viu que tinha papel gênio que fica lá. Tem uns comentários do tipo... Deixa ela cagada até ela aprender a pegar o papel. Não, vai ficar lá até a perna, velho. Sabe quando a perna formiga, de tanto que você ficou sentado? Só vai, hein, meu. Então é isso aí. Mano, eu não tô gostando muito dessa câmera do bot, velho. Tá, chute. Pera aí, cadê, cadê, cadê o baratinho do bot? Um X1, Fallen. Vamos ver. Vamos ver. Fallen representa, hein. Nossa, velho. Aí complicou. Já tô entendendo por que que esse cara tomou um sacode. Ô, ô, mano Rafa. Ganha o primeiro pistol, perde no armado. Aí no terceiro, também ganha. Aí no último, mais fácil, ele perde. É impressionante. Eles conseguem. Não rola. O famoso Sedex, né? Sedex. O pessoal conhece como Sedex. E essa luvinha do taco, meu. Nossa, que da hora, meu. Eu tava pensando esses dias em pegar uma luva, mas antes eu tô tentando juntar dinheiro pra comprar a K-Cruzada. Por que que você quer comprar uma patente? Patente, Papito, meu? Aquela K-Cruzada é linda demais. Aquela... Que tem lá os... Os nomes japoneses. Salve, Tio Noel. Belezinha, Papito, meu? Salve, galera. Salve, Tavinho. Tamo aqui assistindo aqui o jogo da SK. Vendo por que que ela tomou tanto costa aqui, meu. Não conhecia essa skin, não, cara. Que legal. Vou dar uma olhada nela depois. Eu vou programar aqui pra conseguir ver eu mesmo a cena dos caras. Porque esse bot não tá com nada. Ela tá perdendo todos os skills. Olha o Fergod aqui. Atrás da Smoke. Vamos ver o que o Fer vai aprontar. Apronto. Acabou, Smoke. Acabou a força do Fer. E os comentários não param. Só não sobe, Papito. E aí, galera. O que que vocês estão achando aqui do jogo, meu? Eu já disse. Eu não vou pegar papel higiênico pra minha irmã. Ninguém mandou ser besta. Não viu papel higiênico agora. Ah, meu nome é Japapito ou é carregador de papel higiênico aqui, meu? Se liga, meu. Essa irmã tá virando um sucesso, Japa. Ah, era só o que me faltava. Ali, ó. O pessoal... O pessoal corrigiu ali. É AK Patrocínios. Não AK Cruzado. AK Patrocínios, meu. Então não aconteceu nada. O Fer tirou a Karitia. Phelps aqui na ligação. Coldzera tentando atentar pelo sapão. Falaram que uma Eagle na mão do Coldzera é uma sniper. Vamos ver, Papito. Taco de entrefrega. Agora vai dar certo, galera. Boa, Fer. Taco. O Fer já tomou na cara. Phelps olhando costinha. Coldzera aqui do lado. Tentando ver se o cara tá na sem saída. Eita, tomou um HS só. Tira a cara, Cold. Tira a cara, Cold. Errou todos os tiros, Papito, meu. É, galera. Tá meio ruim esse jogo aqui pra esse K-Meson. Pelo menos esse round aí não foi nada bom. Coldzera deu sete tiros. Errou sete, meu. QNS melhor ao perdo mundo, QNS. E é nóis, meu. Então, vamos lá. 3x2, hein. Então, vai, hein. 5x5, galera. Mano, fala aí de boa aqui, meu. Galera, já, Papito. Como você baixa as suas demos, Atomic Games? Eu acho lá no jogo da HL... No site da HLTV. Vamos ver o Fergode aqui. Opa, o pessoal gosta de morrer na fumacinha. Não, ninguém morreu na fumacinha. Fergode tentando entrar por aqui. Tentando entrar fundo aqui. Vamos ver o que vai dar. Enquanto isso, o Taco. É o Taco? É. O Taco tá lá. Pronto, tá aqui. Só veio aqui. O pessoal da SK tá bem paciente. É, eu acho que eles tinham que começar como CT pra ganhar mais confiança, né? Porque de TR e SK, aí, meu, tá complicado, hein. Smocaram o sacão aqui pro Taco. Vamos ver o que vai acontecer, Papito. Por enquanto, o Phelps tá olhando aqui atrás da fumacinha, como sempre. E vamos ver o nosso entry fragger aqui, Phelps. O que vai dar? Já, Papito. Eu tô te assistindo cagando. Minha irmã, quem diga. Phelps. Minha avó salvou minha irmã. Ainda bem que ela foi lá, meu. Eu ia deixar ela lá até, meu. A coxa, velho. A perna cair de sangue parado de tanto formigô. Então vai. Perdi a kill. Perdi o lance por causa da minha irmã. Ma bene. Ma bene, cabrone. Com pizza italiana, robando o peperone. Vai. Cinco segundos aqui. Parece que o Taco foi o último sobrevivente. Tá ajudando a gas... Alga um Z1 aqui, essa porra, meu. Olha o QNS. Tem a musiquinha. Você deixa essas musiquinhas pra galera quando morre ou, Rafa, você tira tudo? Eu tiro todas. O som, as configurações de som quando eu vou jogar essas músicas me rica. É complicado. Você vai, morre e fica tocando essas musiquinhas. Mostra a cara do carinha. Câmera de morte. Isso é horrível. Bom, 4x2, galera. 4x2 pro G2. Os entry fraggers não estão entrando e matando. Eles estão entrando e tomando bala. Vamos lá, vou ver. Foi uma bem rápida. Tomou já, Phelps. Eita, já tomou. Eita, tomou mais uma. Eita. Que isso, papito, meu? Eu não tô narrando o jogo. Eu só tô falando. Tomou uma, tomou outra. Tomou outra. Meu, papito, que isso, velho? Tá complicado o jogo. 5x2. Essa entrada aí foi entrada do desespero. Já deu o pause aí. Quem pausa é porque tá em pânico, né, mano? Mano, Rafa. Papito. Oi. Interrompeu um pouquinho a transmissão aí. Danilo Barbosa perguntou. Papito, faltou papel. Como proceder? Como proceder? Ah, papito. Se faltou papel, a única coisa que não tem que fazer é pedir pro já papito pegar papel enquanto você tá fazendo a transmissão, né? Porque, pô, sacanagem, né? Sai do meu quarto agora. Por que eu soube? Sai do meu quarto agora. Eu não pego, mas eu sei pra morrer. Sai do meu quarto agora. Caramba, meu. Eu não consigo assistir o jogo em paz, minha irmã. Só fica enchendo... Pacite, meu. Vou tirar o wi-fi dela Vai ficar pianinho daqui a pouco Só vai Então vamos ver o taquinho entrando aqui Felps entrando na Bonitinho Nossa meu Não velho Fergond aqui, matou o primeiro É, tá bem difícil a situação aqui mesmo Já entendi porque perdeu, tomou esse costa Os entre fraggers não fizeram o papel deles Tomou A verdade é que o time da G2 Tá conseguindo segurar muito bem Nossa cara É, os entre fraggers não estão entrando e matando Estão entrando pra morrer Então vamos dar uma olhada Como que o QNS tá segurando Vamos ver o que o QNS faz No começo do round, papito Já papito nem responde O que aconteceu Guizão? Foi mal papito Tava complicado Tendo umas treta louca aqui com a minha irmã Mas tudo já se resolveu Ai meu Deus do céu Lucas Capelli Melhor live dos últimos 20 anos SK perdendo e comentarista espancando a irmã Como assim Luquinha? Eu não espanquei Só vou tirar a internet dela Então o QNS já entra aqui Fica bem marotado Vamos ver o que o Taco tá fazendo O Taco não vai sair dali muito cedo não Vamos ficar de olho aqui nos nossos entre fraggers O que eles vão fazer Phelps Phelps e Cadê o Phelps? O Phelps é o zero galera E o Phelps é o sete Olha o Phelps entrando aqui Eita o QNS vai aprontar O QNS vai aprontar essa Se não der strafe vai Eita boa Fallen 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 Ai Fallen Então é isso ai Coldzera já tomou Tentou dar a carinha Tomou pro 4 Que é o NBK Que tá jogando muito Por sinal Tô de olho no Phelps Vamos ver o que o Phelps vai aprontar Phelps entrando bem de mansinho Desconfia que tem que ir na smoke Acho que não Tomou flash na Cuca Será que o NBK vai levar o Phelps? Nossa boa Phelps Que spray lindo papito meu Tacou o smoke já lá na escadinha Pra banco E pelo menos Eles conseguiram entrar Plantouzinho o Manufer Phelps tá aqui atrás da fumacinha Mas galera Já tá meio marotado O pessoal sabe que você tá ai Phelps O pessoal sabe que você gosta de uma fumacinha Phelps Meu Deus O choque vai te dar uma só Phelps Ai meu Deus do céu Cagou no pau Phelps Cagou no pau Cagou no pau Dessa vez o Phelps aí vacilou Ferzinho acabou de tomar uma dos choques Pulando Entrando pulando E ai papito meu Tá complicado hein Rafa Tá meio difícil pra SCK A G2 tá conseguindo segurar muito bem Na overpass Nossa Esses choques aqui Pra quem não consegue ler os frags aí gente QNS agora tá 9 barra 6 O body tá 11 barra 4 O choque 7 barra 2 7 barra 2 Tá espancando o time da SCK Tacuzinho 3 barra 6 Não tá conseguindo entrar direito Só fica lá olhando o sapão Fala em 3 barra 8 Phelps e Fer 6 kills E o code 7 Papito A overpass Ela é um mapa CT né Ela tem uma vantagem Pro Pro CT né Pro contra-tele Nossa mas chega a essa diferença 7x2 papito Então Num Num jogo profissional Né Aí Vai muito da qualidade do jogador Eu acho que a A G2 treinou muito esse mapa né Treinaram todos os mapas Óbvio mas Eles se dedicaram Um pouco mais a treinar A overpass E tá aí Tá mostrando O porquê eles treinaram esse mapa E mostrando pra SCK Que Chegaram pra disputar aí Campeonato É meu Tô ficando triste Com esse jogo aqui Papito O que que eles acertaram ontem Hoje tá bem complicado Eles não conseguem entrar uma E o Shox Tá sozinho aqui no round Vamos ver que ele vai prontar Não tão conseguindo fazer uma entrada Pro bom 7x3 Tranquilinho O Shox Não conseguiu fazer nada Esquecendo de passar a call Pro Shox Que tinha 2 com 10 de vida Né papito Meu Eu acho que não passaram Essa call pra ele Complicado Crowbalt Esse louco Comentando É o mano Rafa Que tá aqui hoje com a gente Infelizmente O Matheus Ele está namorando E esqueceu da gente Né papito Pra não poder dar um salve Pra gente Mas o mano Rafa Está aqui com a gente O nosso global Aí carregando o papito SK precisa treinar mais Danilão Pô meu Ontem na Mirage Eles destruíram E tomaram essa coça Aqui na overpass Ninguém merece Né papito QNS solo Fala aí Matheus É Rafa É Rafa Niko Deixa eu pegar aqui Uma bala Japonesa Salve moleque E aí TTGamer 7x3 Vamos lá Vamos ver se os nossos Entres Olha só A luvinha do Felps Cara Que luvinha da hora Luvinha ou faca Mano Mano Rafa A luvinha Ela é bem Bem bonitinha Né Mas sei lá Uma carambit Aquela carambit Doppler Ela é bonita Tem Vixi marinha O Fer ficou cego Ficou atirando Na parede Deixa aí Deixa aí pessoal No comentário O que vocês preferem Faca Ou Ou a luvinha Porque ela sabe Que eu comecei a gravar E começa a cagar no banheiro Pede 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 pássimas Eu vou arrebentar esse modem Babi Para 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 Vai cai Para Vai para lá Vai Fogada Meu Deus do céu, galera, tá complicado hoje. Hoje eu não vou conseguir transmitir o jogo aqui pra vocês direito, meu. Respira, Japapito, respira. Minha irmã tá me tirando do sério. O que você faz com uma irmã que tá me tirando do sério, Rafa? O que você faz? Se eu te falar que minha irmã mora aqui comigo, você não vai acreditar. Ela é mais velha também? Mais nova. Ela é mais nova. Ela é mais nova também? Falei errado. De vez em quando eu dou vontade de tacar da janela aqui do sexto andar. Nossa, velho do céu. Tá me irritando, velho. Tá me irritando. Vamos ver, o Fallen vai entrar. Fallen de Entry Frager, galera. A segunda vez que ele tá entrando, o que que é? Tá mudando as posições? Foi um teste esse jogo, então. Eles tão escondendo o jogo, Papito, meu. É isso. Essa é a resposta. Vamos ver o que o Felps vai fazer aqui na... Papito, o pessoal tá pedindo pra você deixar a tela no QN, no QNS, né? QNS? Vamos ver então o QNS, galera. Mas olha como o QNS fica, Papito. Você quer ver o QNS ou os Entry Fraggers, galera? Olha só o QNS. Que feio, hein? Deu uma de taco aqui agora nesse jogo, Papito. Porque o taco não tá ligado, hein? Olha, gente. Errando esses sprays aí, taco. Você não era assim, hein, meu? Meu, é muito de dia, né? Também, né? Às vezes, galera, você não tá dando nenhuma bala, infelizmente, né? Não tá funcionando nada aqui pra SK. 9 barra 11 é o Coldzera. Melhor jogador aí que tá matando mais. E o taco 4 barra 8. Nessas horas, meu. É, realmente a entrada da SK não tá funcionando mesmo, não. Vamos ver. Mas como você mesmo disse, eles podem estar escondendo o jogo, né? Mano, tá escondendo. Como pode, mano? Fala entre Fraggers, velho. Que isso, meu? Olha, de novo. QNS. Vamos ver o QNS. Nossa, e esse flickshot no ver? Nossa. O pessoal tá falando aí nos comentários que foi uma estratégia da SK pra atirar a Virtus Pro e pegar a G2 na final, né? Eu prefiro... É, sei lá. Você gosta dessa estratégia? Ó, não sei. Vamos ver, né? A G2, do jeito que tá jogando hoje, realmente tá me impressionando. Não sei se foi uma boa opção. Mas, mano, Rafa, se for parar um pouco pra pensar, esse mapa favorece os caras da G2, meu. Tem o melhor helper do mundo que é o QNS, na minha opinião. Certo? Favorece. O cara mata todo mundo, Papito, meu. O Bore tá jogando muito de AWP também. Ainda tem o NBK que tá dando muita bala de AK. É, a G2 tá com um time espetacular pra esse ano. G2 tá complicado, gente. Tinha que... A gente tinha que fazer a mesma coisa. Juntar também os nossos melhores jogadores e deixar tudo num time. Quem que você tiraria da SK, ô... Ô, mano, Rafa? Da SK? Ó, é... Eu sou muito fã do... Do FNX. O FNX... Olha o FNX de Entry Fragger, mano. Tá errado esse jogo, galera. É por isso que perdeu o teu feio. Eu acho que a saída do FNX da... Da SK deu... Causou uma queda aí na... Na qualidade de jogo deles. Que coisa complicada, né? Matheus Beloto. Japa, cheguei agora. Manda salve agora. Agora você pode fazer essa live. Papito, Matheus. Eu tô... Eu baixei o jogo. Quando você baixa o jogo, você pode fazer tudo o que você quiser, papito. Você não pode transmitir uma transmissão ao vivo, entendeu? O FNX aqui vai tentar entrar no bomb site aí, enquanto que o cara tá no caminhão. O Taco já morreu pro QNS, que nem cocôzinho. Ninguém viu. 3x3. Flash da GA. Nossa, porra. Ah, velho. O 3x3 morre os 3 do TR. Tem alguma coisa errada com o time da SK. Ai, meu Deus do céu. Manda um salve, papito. E aí, Coreia News TV. Belezinha, Coreia? É nóis. Pessoal tá pedindo FNX de novo na SK, hein? Thiagão Fernandes. Tira o taco, coloca o FNX. Eu acho uma boa ideia, hein? Pessoal, faz o seguinte. Deixa aí nos comentários o time da SK que vocês gostariam de ver jogando hoje. É impressionante, galera. Em todos os jogos da SK, o Taco não rotaciona. O pessoal deixa ele sempre no mesmo lugar. Eu acho isso meio errado. Você não acha não, Rafa? Pô, o cara tá jogando mal. Constaciona aí e fala Taco, faz qualquer coisa aí, mas não fica no mesmo lugar que você fica, não, mano. Tá morrendo toda hora lá mesmo? É, é que assim, eu acho que ele tem qualidade. Se ele hoje é um jogador profissional de CSGO, ele tem qualidade pra isso. Eu acho que a SK utiliza muito pouco ele. nos últimos jogos que eu assisti, ele ficou muito de costinha. Eu acho que ele tem muita qualidade pra mostrar ainda. Olha isso, olha o Shox, meu. É Shox de Alp, é KNL de Alp, é NBK de Alp. Pô, o Taco entra, não mata ninguém. Fallen entra, não mata ninguém. Sobra pro Fer. O Fer tá médio nesse jogo, mas também ele não precisa carregar todos os jogos, né, Papito, meu? Ah, meu Deus do céu. Que joguinho, hein? Que joguinho. No jogo passado, gente, elogiou tanto a SK e esse jogo aqui. Sei lá, gente. Eu não gostei muito do Fallen Gentry Fager, não. Nas 4, 5 que ele jogou, Gentry Fager, não deu muito certo, não. É, o Fallen realmente não serve pra isso, né? Pegada mais dele é AWP, então, eu acho que ele devia trabalhar mais o fundo ali, TCT, JWP, vamos ver como é que vai ser a SK de CT agora. Vamos ver o segundo half aqui. Então vamos lá, 12 a 3, se perder o pistol, já é, Elvis. Love me, tender, love me through. Só vai, hein, Papito. Vamos lá ver o que aconteceu aqui nesse segundo half aqui. Pra onde que o taquinho vai? Pro sapo de novo. O pessoal da SK fala assim, TACO, fica nesse canto do mapa, CT e TR. Vamos ver se os nossos lindos, maravilhosos vão ruxar. O Feirzinho dando trabalho. Olha só onde que o Felps tá, meu. Taquinho de novo, olhando o sapão ainda, Fallen lá de cima, só dando aquelas orientações pro time gostoso. Vamos ver que que o Feir vai fazer nesse fundo aqui. Ih, olha só onde o QNS tá, galera. Ai, Feir, você não erra esses tiros, Feir. Pra mim já tinha que ter dado um HS, meu, seu lindo. Felps. Fallen. Parece que o pessoal vai entrar no sapão. Não parece mais nada, não. Tá todo mundo espalhado aqui vendo-se alguém ruxa. O pessoal tá muito esperto com as estratégias da SK. Papito, o Bruno deixou um comentário aqui que eu achei legal. Ó, o brasileiro é muito filha da... Quando a SK ganha, chama eles de mito. E quando perde, chama eles de lixo. Não sabe... Não sabe falar o que tá errado, só sabe reclamar. Comenta um pouco disso aí. Por isso que a gente tá aqui, né, Brunão? A gente tá aqui analisando antes de criticar alguma coisa. Vamos ver o que eles erraram. E na minha opinião, o Fallen tá jogando uma posição aí de entry frag que não tem nada a ver com o jogo passado, meu. É, na minha opinião, eu acho que... tem muito pessoal que é torcedor modinha, né? Não acompanha realmente o time. Uau! E não sabe dizer se o time tá bom, se o time tá ruim, como é que o time tá. É isso aí, Brunão. Parabéns pelo comentário. É nóis, hein, galera. Vamos aí, a gente precisa desses subos de comentário pra gente trocar ideia nessa live. Essa que é a... Essa que é a intenção dessa live agora que a gente tá fazendo essa análise do jogo, certo, papito? E, meu, galera, o que o Taco não jogou o jogo inteiro, ele representou aí, assim, nesse último X1 aí, que tava tenso, a situação dele tava crítica, ele tava com pouca vida, mas conseguiu levar o jogador de TR simplesmente com uns dois tirinhos. Vamos lá, armado da SK, vamos ver o que a galera vai aprontar aqui, hein, meu. E pra onde que o Taco vai? Pro sapão. Parece que vai ser rush aqui no sapão. Já tem dois TR ali ruxadinho, prontinho pra entrar. O Taco já deu a call, né? Já saiu dali, ó. Tanto é que ficou um pouquinho mais recuado. Vamos ver como é que o pessoal vai como é que o pessoal vai segurar essa A aqui, meu. Essa B aqui. Desculpa, galera. Pessoal falando da live aí nos comentários do Kogu, né? Ai, meu Deus. E vai entrar. Começou o Taco aí, meu Smoke. O QNS já tá bem pertinho aqui do... Olha o Body plantando. Pegou a cabecinha, o Taco Lampião. Felezinho dando spray na Smoke. Nossa, a Phelps bitou agora de Famas, hein? Famas é uma arma que eu não sei jogar muito bem, não, Manu Rafa. Você curte? Não entendi, pra pedir desculpa. Você curte Famas? Oh, eu prefiro... Se eu tiver dinheiro pra comprar uma Famas e comprar uma UMP, eu prefiro comprar uma UMP. Não sei. Agora, se você tivesse me perguntado da Galil, a Galil gosta um pouquinho mais. Eu tenho uma afinidade maior com a Galil. A Galilzinha. Galilzinha. Belo round da SK. Falem quis tirar a arma do último ali. Quis tirar uma Tec-9. Tomou uma na cabeça. Perdeu a Coachzinha. Mas até aí, tranquilo, né, galera? 12x5. E vamos, né? Ganhou os primeiros rounds. Uh! Vamos ver como que o pessoal está se comportando. Fez 12x15. Tacuzinho 7x11. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aqui. Reparem, galera, que o pessoal da G2, o pessoal está marcando bem. Eita, o Taco Lampião já matando que eu não cheguei a ver. Já morreu. Olha o Coldzera. O pessoal está marcando bem pra tirar aqueles rushzinhos que o Phelps está fazendo e o Fer, né? Coldzera de olho aqui no sapão. Olha só que perícia, meu. Que perícia na tranquilidade de mexer a mira. Olha só. Uau. Cheio dos stickerzinhos aqui. Aquá? 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 Aquá 47? Parece que o número 2 aqui está ainda esperto. É tipo o taco da G2, né? O Body aqui, ó. O pessoal deixa ele aqui e só, né? O pessoal da... O Chox aqui está entrando no fundo. Vamos ver como vai se comportar o Fallen, galera. Parece que vai entrar um fundo aqui. Nervoso. Olha a sincronia do time da G2. 30 segundos. Meu Deus, eu já tinha... Tinha tido um infarto aqui, meu, pela demora dos caras. Por que que eu taco... Eita. Coldzera. Já deu um HS bem louco ali, ó. Entrou ligação. Tomou na cuca já. Felps representou. E o Fer finalizou aqui. Já falou para todo mundo. O C4 está aqui. Sai daí e vem para cá. Tranquilo, hein? Parece que eles vão virar. 12 a 6, meu. Parece que está vindo uma virada, né? Nossa, está lindo. Só está perguntando aqui, Papito. Qual que é... Qual que é a sua opinião sobre o taco do mapa passado e desse mapa aqui? Nossa, não dá nem para... Não dá nem para... Não dá nem para comparar, né, Papito. O taco que ficava no palácio pelo menos, vai, uns 15 rounds e esse taco que está aqui que só fica no sapão que não está matando nada, né, Papito. Parece que é outro jogador, meu. Mas parece que o Fallen está fazendo uma função nova nesse jogo aqui de entrefrag. Eu vi ele entrando umas 4, 5 vezes entrando e tomando tirinho na cabeça, né, Papito. Mas fica entre nós, né, galera. O codizera também entrando, o taco entrando. Ninguém está entrando e matando. Todo mundo está entrando e morrendo. Mas também você tem o quê? Você tem um QNS do outro time só mirando. Um QNS, um Shox e um Body. Você quer mais o quê, Papito? Ai, meu Deus. Vamos ver como ele vai entrar, o QNS. Olha o... Boa taco, segurou bem. Ah, então, galera. Esse tipo de pinada aqui não pode, né, Papito? Olha isso. Olha isso. Perdeu muita arma. 12x7. Está jogando bem esse cara, né? Querendo ou não, no time de CT. Muito melhor do que de TR. O taco está matando agora, Papito. É, tem a vantagem do mapa, né? Mas e aí? Você acha que ficou... O Phelps ficou num spot bom? Daquele jeito lá? Eu acho que aquele spot que ele estava... Não sei não, hein, Papito. Meu, está um spot meio tenso dele acertar os sprayzinhos lá naquela situação onde que só aparece a cabecinha, hein? É, não ficou muito legal, não. Ele errou algumas balas ali. Isso não pode acontecer. Complicado, né? Número 2. Mas SK já mostra um desempenho melhor jogando de CT, né? Onde a função é mais segurar o bombe, né? Então não precisa rushar, não precisa trabalhar mais um rush. Você precisa apenas segurar. Você gasta um smoke e uma molotov segura ali. O tempo é seu, entendeu? Você acaba tendo uma vantagem muito grande dentro do jogo. Vamos ficar de olho aqui no Taco e no Cold, né? A duplinha do mal. Tá Cold, meu. O que ele vai fazer com o Body? Boa, Cold. Morreu, Papito. Agora deixou o Taco na mão, né? Agora ele deve estar falando Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, Fallen. Mas o pessoal está entrando na A, pelo visto. Olha só. Eita, o Fallen já foi comido. Deve estar bravo com o pessoal do time dele. Já viu o spot do Phelps. Sabe que tem um fundo. Boa, Ferdo! O Fer joga muito, Papito. Você é louco. Vamos botelar o Fer aqui agora. 3x2. Só que olha só quem está de alpe. KNS. Já está, ó... Eita, tem uns choques ainda no fundo e o Fer já recebeu a informação que ele está lá. Não deu sprayzinho, hein, galera? Faltou o sprayzinho do Fer que ele matava, hein, Papito? O Coldzera matava nessa distância, hein? 3x1. Aí começa a complicar a situação aqui para SK. Já entendi. É, no armado a SK não conseguiu Fez 13, 13 é um número que o cara já vai olhar e falar, viu, sexta-feira 13, 13, já, mexi, Papito. Já... Então, 13 é complicado, meu. Como nosso amigo, nosso grande amigo FIX diria, né? Não tem como. Ai, meu Deus do céu. Não tem como mais a SK ganhar esse jogo. Nico Oliveira. Eu acho que o Fallen não está treinando tanto, Nico. Nico, eu acho que treinar ele está treinando. Eu acho que ele está testando muitas estratégicas, entendeu? Estratégias. Desculpa, eu vou pedir estratégicas. Está testando muita estratégia. Ah, estratégias. Ah, eu tenho dificuldade de falar estratégia. Estratégias. Que nem agora. Ele está testando o seu Entry Frager na Overpass e não deu certo. Mas, na verdade, também não deu certo o Taco, não deu certo o Code e eu acho que ele deve ter falado. Gente, deixa eu tentar entrar. Ele também não deu certo. Um jogo que você não tem um Entry Frager matando, aí fica complicado, né, mano, Rafa? É, você tem que ter um Entry Frager na equipe, né? Mesmo que ele não mate, ele tem que dar aquela posição. Ele entrou, ele morreu, ele entregou a posição dos jogadores adversários, isso aí é o suficiente. Eu acho que a falta de comunicação entre eles ali não deu uma ajudada no jogo, deu uma piorada ali para esse carro. Eu não sei não. Nesse jogo eu não estou sentindo que o Fer está à vontade, o Fer nem o Phelps. Você não está vendo esses dois aí matando os caras na smoke, você não está vendo eles matando na base. Então, você já vê que o time da G2 estudou já direitinho, os caras. Já deu aquela pressionada em que o Phelps e o Fer jogam mais recuado. Ou seja, eles não estão jogando na praia deles. Então, mostra que está o placar, né, galera? O Codezeira 13, o Phelps 11. Em um jogo como esse, o Fer costuma estar o quê? 30? E o Phelps costuma estar o quê? Está complicado, gente. Eles estão com medo do QNS. O nome começa a falar mais alto, né, Papito? Esses nomes aí é tipo colocar Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, né? Galera só treme só para ouvir o Ronaldinho Gaúcho, né, Papito? O André Souza deixou um comentário legal aqui. Eu até gostaria de ouvir sua opinião, Papito. Ele falou que acha que a SK depois da saída do FNX só piorou, não ganhou nada de importante e só tomou ferro. O que você acha disso aí, Papito? Eu acho que... Eu acho, eu acho que... Eu acho que é uma observação muito astuta. É uma observação bem delicada, hein, ô seu lindo. Qual que é o nome dele que fez essa observação? Daniel? Deixa eu ler aqui. Daniel, você falou? André Souza. André Souza. Aguenta aí, André Souza. Só vamos ver esse 3x3 que vocês viram que o time do TR saiu totalmente do bombe e o time de CT está todo mundo no mesmo lugarzinho. Só vamos ver. Esse round está interessante. Vamos ver o que ele faz. Já atacaram uma smoke. Olha o taquinho. Nossa senhora. Belo round, hein? Belo round, hein? Time TR aí quase perdeu. Então, voltando para a pergunta desse lindo aí do André Souza. Cara, em termos de resultado, André, você vê que o Fênix está brilhando na Immortals. O Phelps, eu diria que ele está um pouco instável, né? Você vê que tem jogos que o bicho veio... Vixe, mãe. O bicho carrega a SK nas costas. Mas tem jogos que ele desaparece, mano. E aí, está uma questão de perfil, né? O Fênix era conhecido como os jogadores mais estáveis da SK. Só que ele também estava estável nos últimos jogos deles na fase ruim que o Fênix estava. Que ele também estava mal. E aí, o que você prefere no time, mano? O Rafa, um cara que não está numa fase boa, só que está estável? Ou você prefere um cara que ou joga muito ou joga muito pouco? Ó, eu gostava muito do FNX na SK. Achei a saída dele da SK meio que um baque, né? a SK sentiu. Mas vamos esperar para ver a entrada agora do Phelps, né? Para ver o que vai acontecer com a SK, meu. Eu acho que pode ser que dê uma melhorada muito legal como o FNX também se encaixou perfeitamente na Immortals. Ele já tinha uma afinidade maior ali com os jogadores da Immortals, né? Olha um belo de um entry frag. O body está matando, gente. Nossa! Olha esse spray do body! Levou o Coldzera e o Phelps de presente. Então o último que está na bomba é o Fallen. 15 a 7, galera. Realmente esse jogo está um pouco complicado. Mas então voltando para o assunto aqui dos lindos Papito, meu. Então o problema o grande problema eu acho que nem é o Phelps é a instabilidade do Phelps mas e sim o Fallen ter que sacrificar um pouco o jeito que ele jogava um pouco agressivo eu diria e dar um pouco mais de espaço para o Phelps. Então querendo ou não com o Phelps entrando no time deixando o time mais agressivo fazendo o Fer Phelps e Coldzera sendo mais agressivo deixou o Fallen mais recuado deixou o Fallen mais de suporte que taca as bangs que taca as smoke não é mais aquele helper que a gente vê que fala assim confia no verdadeiro e mata 3 na overpass é mais aquele Alpi que fala pegou a Alpi galera estou salvando a arma não é não Rafa? É então o Fallen está jogando um pouco um pouco mais recuado né eu prefiro ele mais para frente mais para cima eu gosto do Fallen dando a cara e não pescar mesmo que tome tiro morra acaba entregando um round mas a época que o Fallen jogava assim pescando indo atrás do resultado a SK jogava bem mais do que está jogando nessa partida aí mas tem muita galera que fala assim também quando você está no topo muito tempo um ano dois anos é normal também você cair porque todos os times o mundo inteiro vai estar com os olhos direcionados a você então vai ser uma consequência né você sair do topo porque todo mundo já vai ter estudado as suas estratégicas e coisas do tipo então tem esse fator aí também né galera as vezes os caras estão jogando bem ainda só que os outros times né tem o mérito deles também os caras treinaram mais os caras estudaram mais os caras se adaptaram melhor para o tipo de jogo da SK infelizmente você você tem uma estratégia de tá de CT dar aquela ruxadinha taca smoke tentar dar uma marotada na smoke uma hora ou outra todo mundo ia ficar esperto com isso né galera com certeza esse elemento surpresa do phelps papito já não é mais surpresa para ninguém né não é hoje não é mais né porque a SK o que o já papito quis dizer é basicamente o seguinte quando você é grande todo mundo está olhando para você você gera mais concorrência exatamente para você conseguir lidar com isso é muito difícil papito meu pô você gera muito concorrente três vezes quatro vezes da major também galera as vezes a gente coloca muita expectativa nos garotos né as vezes eles estão jogando estão dando o máximo e a gente está criticando eles a gente não sabe o dia a dia deles então é muito fácil falar que o phalem está jogando mal o phalem está treinando né galera mas pô os caras já foram duas vezes os campeões do mundo aí meu pô os caras querendo ou não é mérito da G2 estar fazendo um jogo desses né papito exatamente exatamente o empenho da outra equipe né a outra equipe coloca na cabeça meu vamos jogar hoje vamos ser melhor que os caras os caras estão lá no topo vamos vamos bater de frente com esses caras chega lá e mostra mostra que consegue não é que a esse k está jogando mal não é que o phalem está jogando mal o fer está jogando mal o coldzeira está jogando mal não pelo contrário a G2 conseguiu neutralizar muito bem todas as jogadas da SK todas as entradas da SK como terrorista a G2 segurou isso é uma coisa impressionante querendo ou não gente esse time da G2 todo mundo já tinha falado está um puta de um time e na minha opinião é um dos times mais fortes para mim G2 e VP dou risada da VP papito a Virtus Pro também está com um timezinho entrando aqui no Bombsite A vamos ver o que o QNS vai aprontar Guizinho falando volta Fox Fox ou Phelps galera deixa aí nos comentários Fox ou Phelps Hashtag Fox ou Hashtag Phelps galera O FNX está ganhando o FNX está ganhando Fox 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 Pessoal perguntou ali eu esqueci de te passar já papito isso é uma coisa engraçada você vai ter você vai ter Battleground hoje Battleground mano putz papito eu não sei deixa eu falar com a turminha aqui turminha gostadinha mas papito está com saudade de jogar um CS com vocês saudade de jogar um competitivo eu preciso upar para a G1 galera falando aqui FNX gente FNX não vale gente é Fox ou Phelps pessoal está colocando até o Kogu aí meu MBR total cara pessoal está lembrando aí 2006 campeonato mundial Kogu está voltando Kogu está voltando está falando que não está velho não está voltando eu vi uma das entrevistas dele parece que ele está voltando está treinando bonitinho já tem um time aí está treinando até nos Estados Unidos se eu não me engano e vamos lá vamos ver quem não quer ver o Kogu brilhar melhor álpera aquele time do Kogu FNX BTT Naka pessoalzinho que jogava pouco é então papito galera já fechei aqui então a gente já esqueci esqueci então é isso aí galera valeu muito obrigado pelo vídeo e tchau